Na casa onde meu bem mora, ao lado do seu portão Eu escrevi o seu nome dentro de um coração Esprecei meu sentimento a quem passar por aqui Vai saber quem já é dono do amor que mora ali É o anjo loiro dos cabelos faceados Um metro e sessenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo abenço Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Ah, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ah, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito Ah, esse amor me mata A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata Ah, entrou no meu peito Feito um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito A saudade dói, solidão corrói, a paixão maltrata